Oi gente, tudo bem? Hoje eu tive que vir aqui, gente, abrir a tela aqui, ó Porque a Garnizé, o que que tá acontecendo? Ela tá subindo pro puleiro de noite, tá deixando o Pintinho sozinho embaixo, gente Aqui tá fazendo frio de noite danado Hoje tá quente, eu não sei como que o Pintinho não morreu, gente Porque de dia, às vezes ela larga ele e sobe, né? Ele deve ter quase um mês só Entendeu? Olha lá, ele é pequenininho Também vem dar uma limpada aqui, gente Como aqui é fechado, aqui fica ruim pra gente entrar aqui dentro Não tá em portãozinho não, então a gente tem que ficar abrindo E fechando aqui a capela Olha só, tô limpando aqui, tô limpando aqui, gente Porque tá muito sujo Entendeu? Tira até esse ninho velho daqui, ó Eu vou descer o quê? Esse puleiro pro chão por causa do Pintinho Porque ela tá ficando no alto e deixando o Pintinho no baixo Aí eu vou soltar aqui, gente, ó Esse de ferro que o meu tio fez aqui Eu vou soltar ele Vou tirar ele daqui Eu tenho que deixar sem porque senão ela não vai ficar com Pintinho de noite Vai deixar ele no chão sozinho Na hora que eu cheguei aqui, ela tava aqui e tava deixando ele sozinho, gente Olha só Aí, gente, olha só Tive que tirar, tá vendo aqui o puleiro? Tirei Porque eu vou ter que deixar sem nada aqui, tá? Pra a Garnizé não sair E deixar o Pintinho no chão dormir sozinho com esse frio, né? Porque ela tem que aquecer o filhote, né? De noite ela sobe pro puleiro e deixa ele sozinho Tá? Como só foi um Pintinho Nasceu só um Pintinho mesmo, né? Deixa eu deixar só dois ovos, né? Porque eu não tenho lugar pra colocá-lo aqui Não dá pra colocar junto com as outras galinhas Porque senão bate nela Bate no Pintinho, né? Bate nela também E o galo grande bate no galo pequeno Não dá certo Tem que deixar separado, tá? Então eu não pude deixar chocar Pintinho não, gente Muito não Porque senão não ia ter onde colocar Porque eles ficam aqui no espaço pequeno Olha só, gente Agora eu vou ter que fechar essa tela aqui Que eu abri, tá vendo? Não tem portão aqui Fica complicado pra entrar aqui dentro, gente E aqui caiu a árvore aqui em cima A árvore caiu esse dia com a chuva Tá em cima do telhado improvisado aqui Eu tenho que agora tirar Os maiores ficam do lado de cá, gente Fechado do lado de cá Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí